Tô brincando com a Cersei, sabe? É isso que você quer saber? É isso que você quer saber? É isso que você quer saber? É! Oi, meu povo! Tudo bem? Vocês estavam esperando mais um vídeo desse canal. E hoje eu trouxe pessoas. Oi! É Bornaus. Os Barretitos. E como vocês dizem? Reis. 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 Eu trouxe os Irmãos Barreto com a Irmã Bornau. Irmã! Amém! Glória a Deus! Você acredita que o querido chama eu de... Ele chamou você de Elô Bondariu. E eu de Carol Bornau. Ah! Agora eu entendi! Enfim, hoje a gente vai responder perguntas. Ixi! Perguntas polêmicas que me mandaram lá no Instagram. Se você não segue... Polêmica! Se você não me segue no Instagram, vaga a seguir agora. Se segue todo mundo. Tem uma galera bem legal. Falou, falou, falou. E aí, gente, tem umas perguntas muito polêmicas. Vamos fazer uma pergunta pra cada pessoa. Mentira. A uma pra cada tá bom. Sim. Não. Vou fazendo. Vou começar com uma pra cada. É porque, tipo assim, a maioria das perguntas é direcionada a uma pessoa. É. Mas aí eu vou... Tem um... Corta o meu pra você doce, mas não fala quem é. E aí eu vou fazer as perguntas pra cada um. Tá. Tá, amor. A gente vai. Cadê? Vamos começar... Vamos começar com polêmica. Vai. Polêmica. Vou começar contigo. Vixe. A Rosa Pietra perguntou. Você tem ciúmes do Bruno Caparol? Tapa no moço. Demorou demais. Demorou demais pra responder. Tem. Com certeza. Você é virgem? Não sei. Acho que não. Você é virgem? Não vai dar não. Oxi. Responde. Eu sou gêmeos. Tapa no moço. 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 E aí perguntaram aqui. A pvd.torcia perguntou. Você pretende namorar o Taspo? Gente, eu posso falar uma coisa? Eu falei com o Taspo hoje. Eu falei amigo. A gente pode ir num lugar que você pode até pedir a Eloy namoro. Aí ele falou assim. Tudo bem. Então vamos. Gente. Não sei se ele topou. Que lugar é esse? Não sei. Não sei se ele topou ir. Ou se ele topou o pedido. Sabe o que o Taspo falou uma vez pra mim? Vai jogar na roda. Vai. Joga. A cara dele. Ai que medo. Ele pegou uma vez e falou assim. Mano. A Eloy me deu três meses pra me pedir a Eloy namoro. Senão nada feio. Então eu falei. Nem mesmo. Pra minha data é limite. Se me enrolar mais três vezes eu pulo fora. É meu amor. Achou que vai ficar enrolando. Agora vai ter aquela coisa que tá resolvida. Vai ficar essas coisas mais resolvidas. Mas não. O Taspo foi o Taspo é legal. E outra. O Taspo falou pra mim. Mas até agora eu não respeito a pergunta. Agora eu vou contar um negócio. O Taspo sempre falou pra mim. No privadinho. Em off. Beleza. Tá sabendo legal. Nossa. Vou namorar com essa menina. Ela é muito linda. Ela mexe muito comigo. Só partidando por ela. E ele mudou muito de lance esses dias. Viu? Tá. Mas você pretende amiga? Ó. Tipo assim. A gente tá tendo um lance. Até agora tá muito bom. Tudo ok. E se você deu data limite pra ele. Eu pretendo. Tipo. Se passar disso aí. É um cano. Não vou querer nada sério. Não. Não. É sério. É meu sonho. É família. Então tá. Agora uma pergunta pra gerar. Eu amo. Mas pro Ed também. Porque eu não tô sabendo como que dá. Você já sei que a Isa namora né. Uma coisa bem comprometida. Ela fica aqui ó. Aliança. Não. Ela fica aqui. Eu tenho aliança. Uma menina de 17 anos. Aliança. E vocês aí ó. Tudo com 30 já. É. Isso aí. Isso que dá ser novinha. Ah. Eu tenho que ser novinha. Mostra seus anéis. Mostra seus anéis pra ela. Fala. Você não tem esses anéis. Olha aqui. Ela tem lá. Ela tem um para-raio aqui ó. Um para-raio. Mas enfim. A Egg Underline Helena perguntou assim. Como vai a vida amorosa de vocês Ed? Minha vida amorosa tá pior que novela das 8. Que deixa pro final. Mas o meu lá em final tem. Porque não tem. Eu fui conversar com o. E. Mas o que é isso? Você vai ficar discutida? Explanou mesmo. E aí ele falou que gosta do Ed. Mas o Ed que dá sumiço. Eu levei um fora. Você levou um fora? Levei um fora. Tô falando. Minha vida amorosa tá pior que. Lógico que você só some. É sim. Ela for now. Você ficaria com o meu boleto? Que isso? Que isso? Que isso? Você tá polêmica. Que isso? Não. Você tá muito polêmica. Colocando aqui ó. Perguntaram de você não foi? Que eu te mostrei? Perguntaram? Perguntaram. Carol você ficaria com o Bruno? Mas a pergunta ela não respondeu ainda. Mas eu tô perguntando. Eu respondi. Eu falei jamais. Eu queria né? Tá. Eu vou ficar então. Então vai. 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 Vai sim. Vai. Ai. Que ser louco. Nunca se beijou. Nunca se beijou. Ela é difícil. Deixa eu botar a minha. Calma. Mas não né. Era só pra me testar. Tô testando você. Tem que ter respeito. Tem que ter respeito. Porque a irmã tá junto. É. Ahn. Alguém de vocês já pegou uma pessoa do sexo oposto? Você já pegou uma mulher? Sexo oposto não né. É. Sexo oposto. É mesmo. Do mesmo sexo seria a pergunta. Mas é a pergunta assim ó. Que será? Alguém de vocês já pegou uma pessoa do sexo oposto? Todo mundo. Eu só pego gente do sexo oposto. É verdade né. Até eu já peguei do sexo oposto. Até eu já peguei do sexo oposto. Eu sou lerda. A loira é ela. É eu que sou bom. Deu fora em famosa. Eu sei que em famosa deu. Uma famosa que eu não daria fora. Gata. Ah. Eu sei que... Não. Nossa. Não? Não. Então eu não sei quem. Fala aqui. Fala aqui. Anitta. Oi. Você. Anitta. Você. Não. Ela não. Fora. Não sei nem que isso. Ah mas tipo assim. Que a gente tava no mesmo lugar. E daí ela chegou. E eu tipo. Não. Não cuide. Tipo assim. Ah. Acho de boa. Mas eu não tenho vontade. É o The Line Carolina HT. E... É isso aí. Vai estar lá que pergunta aqui. Quantas bocas esse ano vocês já beijaram? Esse ano? Quantas bocas vocês já beijaram? Eu sei de você. Algumas. Conta com o dedo. Nossa. Vou ter que contar. Mentira. Nossa. Eu já nem lembro mais. Ah. Mentira. Calma. Vou ter que começar de retrospectiva. Eu vou ter que começar de retrospectiva. Eu tô tomando essa cena agora desde o começo do ano. É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Mas agora beijando mais que dois. Fala. De 22 né? Não sei. Meu. Eu não sei quanto. Mas eu acho que... Você não lembra porque ele beijou muito. Eu acho que foi menos de 10. Eu lembro. Três. Três só? Ai Carol. Dá licença. Três. 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 A gente já tá em outubro gata. Conta em 3. Mas você esqueceu. Você esqueceu do meu caso. Caral achei de casa né? É. É. Três mesmo. Foi três. Não só você que fica beijando vinte. O meu foi seis. Ah. Foi ótimo. Pergunta pra Carol se ela tá namorando com o Bruno Barreto. Carol você tá namorando com o Bruno Barreto? Aham. Como vocês se conhecem? Aham. Eu e você. Vai. Vamos falar um pouquinho de cada um. Não. Bateu nela. Não. Essa é legal. Foi assim. Foi assim. O Bruno e o meu adotado. E cobrei na lata de lixo. É. E eu chorava muito quando o meu irmão falou pra isso. Coitada. Eu chorava muito. É verdade. Ele é adotado. Vocês são parecidos. É verdade. É mentira. Ele é adotado? Olha o caralho de doida. É mentira. Parece. Parece. Ai, sou linda. Ai, eu adoro. Não, escuta. Mas foi assim. Deixa eu contar como a gente se conheceu. Vai falar. O Bruno ficou me mandando um monte de direct. Tipo, querendo muito conversar comigo. Eu tenho print. Ele me mandou direct. Pelo tanto onde eu era. Pelo tanto quando eu vim pra Londrina. Quem mostrou a roupa pra ele? O Ed. O Ed. Eu juro que eu entendi outra coisa. Hã? O Bruno chegou lá no Lake um dia e eu recepcionei ele. Ai, ele falou assim. Meu, ele é um gato. Conversa com ele. Ai, eu falei. Eu não. Mentira. Foi no Tinder. Mas é isso. Ele mandou direct. Ele foi pro show da Mirella correndo atrás de mim. Mentira, foi pro show da Mirella. Ai, pai. Você foi pro show da Mirella que foi atrás dela. Então eu posso jogar da Mirella. Não. Ajudando, a brisando. Ô. Você que ficava atrás de uma. Eu tinha que sair de perto. Porque eu tava arrombado. Eu que ficava com a Lorena de você. Ah, não. Eu que ficava com o Bruno. Ah, tá bom. Ela tá você também. Eu que ficava com a Lorena de você. Nossa. Imagina se a gente tivesse tido tempo pra correr atrás. Isso aí é conversa. A gente teve tempo nem pra curtir a festa. É, infelizmente. O que aconteceu mesmo? Ah, você tá brigando com a menina lá, né? A Carol Barragueira. Não foi a Carol que brigou. Não, foi que vieram brigar comigo. É, ia. Mas enfim, foi assim, gente. A Isa eu conheci ela no Drift. 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 Drift não é que fala? Drift. 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 E a Elo, eu não gostava da Elo e eu comecei a gostar dela porque a gente foi obrigada a gravar juntos. É, mas a gente já se conhecia desde a... Sim, mas eu não gostava de você. Eu também não, porque a gente queria me bater. Eu queria. É sério. Agressiva. Ela me olhava com cara de muito brava e eu falava. Também a gente foi pra uma festa e a Elo chegou pra uma flor desse tamanho da cabeça. Foi triste. Era Havaiana a festa. Mas só ela com a flor desse tamanho da cabeça. Era festa o que? Havaiana. Havaiana. Eu tava de tipo Lilo e Stitch. Tá, mas ela tava uma flor desse tamanho, gente. Eu até falei, a última vez chega com essa flor. O Ed escolheu uma pergunta. É a última pergunta. Não, a Elo vai escolher outra. Esse vídeo já vai para 30 minutos. Tem 40 minutos. É a última pergunta. É real? Bom. Vai. Qualquer pergunta. E aqueles balões com cores de chá revelação do seu vídeo com o Bruno? Ela mandou perguntas. Ela mandou perguntas. Ela mandou perguntas. Nossa, mas não tinha outra cor de balão não? A gente nem citou. Tem que comprar azul e rosa? Tem que estar no ar. Tinha uma caixa, vou explicar. Enquanto eles não eram vestidos de azul e rosa. É, vou explicar. Tinha uma caixa cheia de bexiga. Só que o Bruno tava enchendo só rosa, porque eu achei que era rosa. Daí daqui a pouco começaram a encher azul. E por algum acaso o Bruno tava de rosa e azul ia lá de rosa. Mas assim, nada a ver. Vamos fazer uma pergunta agora pra Carol. Você tá ficando com o Bruno Barreto? Vocês estão juntos? Tô, tô brincando com vocês. É isso que você quis ouvir? É. Esse vídeo vai ficando por aqui. E o vídeo acaba assim. Se você gostou, deixa o like e se inscreve. Comenta muito e compartilha. Beijo. Tchau. Vem todo mundo pra cá, deixa os dois aí. Tchau. 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 Tchau.